E bem-vindos a mais um Amigas da Onça, essa é a Baby E essa é a Carlotinha Nós somos as Amigas da Onça E eu sei que a gente tem ficado um tempo aqui sem postar E em alguns vídeos a gente mencionou que a gente tinha Uma grande surpresa aqui pra vocês Que a gente não podia falar naquele momento É, exato, eu não sei se vocês já estão reparando Aqui no nosso traje, um pouco cowboy É, um pouco temático Um pouco temático, mas é porque é o seguinte Vocês ficaram falando, o que que tá acontecendo, né Eu recebi várias mensagens Nossa, por que que vocês não estão mais postando Eu também recebi muitas Mas é porque nós estávamos muito ocupadas Preparando tudo isso que a gente vai viver agora E a gente finalmente vai poder contar pra vocês Que Bom Que Hoje não, né Agora vai fazer um ano do nosso canal E O jeito que a gente começou, não sei se você lembra Se você tá aqui desde o começo, talvez você saiba Que a gente começou o canal um ano atrás Em Barretos, na Festa do Peão Foi quando a gente levou Dois microfoninhos do Mercado Livre Nosso celular Pra filmar Uma certa pessoa que estava na Festa do Peão E ele seria o nosso primeiro entrevistado E ali começaria o nosso canal É, porque pra quem não sabe também A gente começou muito espontaneamente assim, sabe A gente só falou Ai, vamos fazer A gente decidiu o nome e tal E fomos pra Barretos E a gente falou Cara, se a gente abrir aqui com essa pessoa Vai ser assim A gente vai bombar no primeiro dia Então a gente foi lá Todas fofas E super animadas Contando pra todo mundo Que a gente tinha um canal e tal E foi muito legal Acabou que a gente não conseguiu gravar com essa pessoa Mas a gente se divertiu tanto na Festa do Peão Que, sabe Valeu a pena cada minuto na estrada Valeu super a pena Foi incrível E marcou o nosso início Porque foi ali que a gente começou o canal Foi ali que a gente, né Começou a procurar pessoas pra entrevistar Tudo aconteceu ali naquela Festa do Peão, né Foi um marco assim Aí, tipo, três meses atrás Um produtor Bastante conhecido Nos procurou e deu essa ideia Falou assim O que vocês acham Da gente fazer Um programa de televisão De dez episódios De vocês indo pra Barretos Pra conhecer a Festa do Peão Mas conhecer de verdade agora É E voltar depois de um ano Pra comemorar um ano de Amigas da Onça De uma nova maneira Então, gravando não só a Festa do Peão Como o agronegócio Aprender sobre o agro Que é que gira em torno do mundo rural, né Que tem a festa Que tem o rodeio Que tem a cultura Que tem a comida Que tem o gado Que tem o cavalo Enfim, e a gente vai aprender tudo isso Mostrando tudo pra vocês É, e a gente ficou assim Pera Isso é tipo O sonho O nosso sonho E é aquilo Eu até falei isso num vídeo antes Mas parece ser coincidência Mas na verdade é um grande destino, né Assim, Barretos foi um lugar muito importante pra gente E a gente vai poder Ver todos os bastidores dessa festa Que é tão icônica aqui no Brasil Essa festa é O sonho de milhares de brasileiros É conhecer E eu tava realmente pesquisando Pra ver, né Dar uma estudada e tal Não tem muito conteúdo sobre isso Não, não tem, exato Não tem Então a gente vai estar indo pra Barretos Com uma puta equipe Super qualificada Super top Gravando a gente, assim O tempo todo E a gente vai dar o nosso melhor Pra mostrar pra vocês Toda a cultura e a essência Daquela cidade maravilhosa E tudo que gira em torno Sim Das pessoas Das personalidades Que moram lá Enfim, a gente espera fazer A gente está super animada E pra vocês poderem acompanhar Esse programa Chegou num novo patamar A gente está indo pra televisão É A gente vai estrear no Canal Rural No dia 4 de setembro Então vocês vão poder assistir No Canal Rural, na TV No BRM No Canal do Criador No YouTube de Barretos Do Rodeio No YouTube do Canal Rural No nosso YouTube também Que a gente também vai estar postando aqui pra vocês É Ou seja, em todos os lugares Não tem desculpa pra vocês não assistirem, tá A gente quer todo mundo ligado Todo mundo passando Seus comentários pra gente Porque a gente Afinal É a primeira vez que a gente está fazendo uma coisa assim É Não dá A gente está super nervosa E animada É, um mix de emoção, né É, um mix de emoção A gente quer poder Entregar o melhor conteúdo possível Então É Não, e Sei lá Gente, como assim, né Em tipo um ano só de canal A gente está conseguindo isso Mas foi muito esforço Foi muito esforço E foi por causa de vocês também Que deram todo esse apoio Que estão aqui apoiando Que comentam Que dão like Que compartilham Isso faz toda a diferença Então eu peço que vocês acompanhem Assistam lá no Canal Rural Estejam assistindo a nossa estreia Vão ser 10 episódios Muito legais Eu tenho certeza A gente ainda não gravou, né Estamos indo Agora Inclusive daqui a pouco A gente vai ter que sair É Mas eu tenho certeza Que vai ser muito divertido Porque vai ser bem Espontâneo Bem divertido Bem, né É Muito legal Bom, e a estreia também é 4 de setembro Tá Então guardem essa data E anotem nas suas agendas 4 de setembro 9 da manhã A gente vai estar no Canal Rural Uhul Vocês vão falar Só te falar isso Você já fica assim Caralho É, muito legal Olha só quem diria Quem diria, né Que máximo Uhul É muito legal mesmo, pessoal Então é isso Eu acho que a gente É Eu só queria constar aqui rapidinho também Que a gente tá com uma puta equipe Por trás da gente É Ótimo Cara de Cameraman Produção Nananã Todo mundo Que tá, sabe Que é muito qualificado Que tem uma longa história na televisão A gente tá muito bem acompanhada Bem acompanhada Mas eles tão reclamando Que a gente precisa sair correndo agora Ai meu Deus É porque a gente tá indo hoje pra Barretos Tá, pessoal Vamos pegar 5 horas de estrada Numa Dodge É A verdade A gente tem que falar isso, né A gente conseguiu nada mais Nada menos Que uma Pra gente ir pra Barretos De Chegar lá com a potência máxima Mostrar que a gente É uma picape? É Como chama, hein? Dodge É picape? Uma picape Bora de picape Chegar de potência máxima Falar que a gente não tá aqui de brincadeira Entendeu? A gente vai chegar lá Imponentes Empoderadas Perigo constante Só digo isso Mentira O bom do seu amador De rosa também É que ninguém vai chegar perto de você Então diminui a chance De você bater no carro Mas então é isso, galera A gente tem que ir agora Porque a gente vai buscar o carro Mas fiquem ligados aí Em todas as novidades E acompanhem tudo Um beijo Depois desse vídeo Por sinal vai vir um vlog também Da gente indo pra Barretos Verdade E também, ó Deixa eu falar A gente vai tá um pouco off Assim, de responder E não sei o que Mas mandem tudo Mandem todos os comentários Todas as críticas Todas as dúvidas Tudo que vocês querem ver Tudo que vocês não querem ver Porque pra gente Isso é super importante, né? É verdade, é verdade Então mandem tudo Fiquem conversando com a gente Porque a gente vai precisar Da companhia de vocês lá, tá? Vai ser quase 20 dias lá em Barretos É Então é isso, galera Agora a gente tem que ir Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau